Olá, galerinha! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Aventureiro. Pois é, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, mas eu resolvi visitar algumas lojas para tentar ver algum dinossauro que eu possa comprar. E aí eu resolvi gravar os dinossauros que eu vi nas lojas. Por exemplo, esse aí é um Velociraptor. Né? Aí, esse outro aqui, eu identifiquei ele como um T-Rex. Exatamente. E esse outro aqui, cinza, pelo que eu estou entendendo, ele é o Tarrapito. Olha lá as patas dele. Já esse aqui, pelo que eu percebo, é o Pterodátilo. Não é isso? É o Pterodátilo. Ele até parece bem... Mas eu só estou encontrando dinossauro caro, viu? Mas enfim, eu vou continuar procurando. Esse aqui é o Parasauro Lofo, né? Parasauro Lofo, todo verdinho. E deixa eu ver o que mais tem por aqui. Ah, olha aqui o Triceratops. Esse Triceratops está com uma carinha de bem bonzinho. Olha o olho dele e a boca. E aí, também, esse outro aqui, também é um Triceratops de outra cor, no caso, agora laranja. Mas você vê que o modelo é o mesmo, né? Deixa eu colocar de volta. Vamos ver o que mais tem aqui nessa prateleira. Ah, tem esse joguinho aqui também que eu encontrei. Esse aqui está até, assim, barato. Mas você vê que os dinossauros também são bem simplesinhos, né? Esse aqui é legal. Eu já comprei um kit desse, né? Aqui você tem um Stegossauro e um Tiranossauro Rex. Agora, deixa eu ver. Ah, esse aqui também é um Pterodátilo. Eu até gostei desse aqui, só que está muito caro. Ele grita, entendeu? Esse aí está muito legal. Mas está carinho. Mas talvez, de repente, eu faça uma economia e tente comprar ele. Não sei. Olha aí as asas dele. Esse aí é da hora, gente. Mas, enfim. Vou depois aí ver se eu consigo comprar ele. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui está sem preço. É um Triceratops também, um Stegossauro. Embora eles estejam sem preço, eu presumo que eles são bem baratinhos. Porque eles estão soltos aqui. Deu até para brincar com eles aqui dentro da loja. Porque você vê que os mais caros geralmente estão presos, como aquele Pterodátilo lá, né? Mas é isso aí, galera. Valeu. Obrigado por assistir. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Outras lojas que eu visitar, eu também vou filmar, tá bom? Então, é isso aí. Por último, eu gravei aqui esse Triceratops. Triceratops que tem um olhinho assim meio estranho. Não parece ser muito amigável, né? Mas é isso aí. Valeu. Abraço.